salve rapaziada voltamos aí com detonar the last of fuzzglad vídeo hashtag 32 galera quero mostrar também aqui ó para quem não viu ps3 aqui bacaninha né igual meu continuar aventura aí eu pedi a vocês aí muito obrigado aí pela galera que está participando do vídeo dando like comentando tô gostando de ver aí feedback de vocês beleza acabando esse detonado vou começar o próximo detonado que vocês pediram beleza galera que é o melhor lugar para quebrar pra cá vai se o viado pega aí O que é isso? 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 O que é isso?